Seja um assinante da nossa agência de namoro e casamento. Olá vocês, tudo bem com vocês? Aqui é o Edson, seu cupido profissional. Gente, eu estou em Foz do Iguaçu. Vim me conhecer aqui, minha linda assinante aqui em Foz do Iguaçu, que me recebeu. Tive aqui três dias aqui em Foz do Iguaçu e vim conhecer a nossa linda assinante. Dá um oizinho. Olá, gente. Pra ti que amor, viva o amor, que isso faz bem. E venha pra Foz do Iguaçu. Olha só, ela é assinante da nossa agência, da True Love. Uma cliente extra VIP Gold. E você sozinho, aqui da região do Paraná, aqui da região do Sul, né? Tiver interesse em conhecer essa linda assinante, fala conosco. Assine nossa empresa e saia da solidão, tá bom? Beijos! Venha fazer parte dos milhares de clientes que já confiam em nós. Entre em contato pelo link na Bill. Tiver interesse 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 em contato pelo link na Bill. Tchau.